Se você quer ter um rack na sua casa, gastando bem pouco, esse vídeo é pra você. Eu sou Thailane Santana, do Casa Cipriano, e hoje eu vou te ensinar a fazer esse rack aqui do estilo industrial, baixo custo e bem facinho de fazer. Bora lá! Resolvi fazer com essa madeira apenas aí. Foram oito pedaços de 7x1,30. E pra fazer a junção, eu fiz com esse pininho. Fui marcando e furando na mesma direção. Após furado, tira o pózinho que fica dentro, coloca o pino e junta. Se você quiser, você também pode colocar um pouquinho de cola branca ou cola pra madeira. E aí agora é só ir fazendo nas demais madeiras o mesmo processo. Juntamos tudo e já temos a tábua. Agora é lixar. É bom deixar bem lixadinho pra poder a gente envernizar. Eu escolhi essa cor aí nesse tom castanho. Depois de envernizado e seco, eu vou fazer a colocação dos pés. Botei essas madeiras aí pra dar um reforço na parte de baixo e esses pezinhos que eu já tinha em casa, mas você também pode comprar. Fiz a marcação e um gabarito pra poder marcar os furos. Feito pra furo. A gente aponta o parafuso nos furos que foram feitos. Encaixa o pezinho e termina a colocação. Faz isso nas quatro pontas. Agora eu vou envernizar a parte de cima. Pra ficar tudo no mesmo tom, bem bonito. E pra fazer a junção das tábuas, eu usei esse cabo de vassoura. Cortei quatro pedaços de aproximadamente 30 centímetros. Lixei tudo. E vamos pintar. Escolhi a cor preta pra ficar bem industrial. Após secar, eu utilizei esse verniz em color pra madeira. Pra proteger mais a pintura, não ficar descascando e ainda dar um brilho. Olha a diferença. Resolvi botar também essas pecinhas. Que normalmente vende em loja de ferramenta pra dar acabamento em pezinho de banco ou coisas assim. Fui furando. Coloquei nas quatro pontas. E agora é hora de botar a parte de cima. Fui fazendo a marcação da direção pro furo ficar bem certinho. Mais uma vez a gente faz o pré-furo pra encaixar o parafuso. E vem colocando o parafuso em todas as pontas. E ficou pronto. Agora é só decorar. Espero que tenham gostado da dica. Dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima.